Muito bem pessoal, estou aqui com a Janaína, ela que é enfermeira já há 14 anos, a nova está no SAMU e agora ganhou uma titulação, conquista uma titulação bem importante para a carreira e também para o seu dia a dia, que é de enfermeira emergencista. Janaína, o que é essa titulação, o que ajuda e o que melhora a sua profissão? Então, como tu falaste, sou enfermeira há 14 anos e 9 eu estou no SAMU, eu já tinha a especialização, a pós-graduação em urgência e emergência e esse ano tive a oportunidade de prestar essa prova de título, que é uma coisa que vem trazer credibilidade para o meu trabalho, porque a Abramed tem como objetivo validar a capacidade e competência do profissional na área, que no caso a minha emergência e com certeza a conquista desse título é uma forma também de me manter motivada para prestar cada vez mais um serviço de qualidade, é uma assistência assertiva com os pacientes nesse momento tão crucial deles, que muitas vezes é entre a vida e a morte. Com certeza, isso auxilia no dia a dia e também é importante deixar claro que você já tem uma experiência também dentro da ambulância, mas em outros setores do próprio SAMU também. Durante esses 9 anos de SAMU, eu tive a oportunidade de trabalhar na gestão também, eu iniciei no SAMU de Balneário Camboriú, daí eu fiz a coordenação aqui, depois eu fui para Florianópolis, onde eu trabalhei com educação permanente, eu desenvolvi um trabalho de capacitação dos profissionais para o Estado, que foi bem legal, e depois disso eu tive a oportunidade de assumir a supervisão estadual de enfermagem, onde eu conheci o SAMU como um todo, todas as pontas e todos os lados desse serviço. E isso foi importante também para essa titulação, mas o trabalho, o dia a dia também é importante, porque é uma prova difícil, você é a única do Estado de Santa Catarina com esse título? Sim, fui a primeira a conquistar esse título e fiquei muito feliz, é uma honra para mim representar Santa Catarina, nesse grupo seleto de profissionais, mas que outros colegas venham com essa titulação também. É importante deixar claro que já há 3 anos existe essa titulação para médico, e é o primeiro ano para enfermagem, né? Isso, esse ano foi o primeiro, foi a primeira prova que teve para enfermeiros. Isso ajuda a incentivar quem está também pensando em fazer, que dá para fazer, é difícil, mas dá. É difícil, mas dá. Estudar e a experiência profissional ajuda bastante também na hora de prestar a prova, tem que estudar, é claro, mas é possível para todo mundo. E é importante que melhore e qualifique o trabalho do dia a dia também. Com certeza, com certeza melhore, qualifique e é uma forma da gente se manter atualizado e comprometido com a assistência. smashediro. Bfondação. Psíquale. Bfondação. Bfondação. Amém.